Observando mais de perto, fica claro que toda forte ascensão de poder na esfera pública, seja de natureza política ou religiosa, infecta grande parte da humanidade com a estupidez. O poder de um precisa da estupidez do outro. Vou repetir, infecta grande parte da humanidade com a estupidez. E o poder de um precisa da estupidez do outro. Guarde isso, pois vamos voltar a esse tema. A dura sentença acima foi escrita numa prisão nazista pelo teólogo, pastor luterano e professor universitário Dietrich Bonhoeffer, que desde a ascensão do nazismo na Alemanha foi seu opositor. A propósito, ele foi preso, acusado de participar de um complô contra Hitler. Condenado à morte, foi enforcado na madrugada de 9 de abril de 1945. num campo de concentração em Flossenburg. Pouco tempo depois, todo o regime caiu. Durante sua estadia na prisão, ele registrou vários de seus pensamentos na obra que hoje conhecemos como Cartas e Documentos da Prisão. Nela se encontra sua reflexão sobre a estupidez. Poucos textos servem tão bem ao nosso tempo em que os estúpidos, por meio das redes sociais, podem quase tudo. É um vídeo muito duro, mas espero que você o enfrente, reflita e compartilhe com outras pessoas. Mas por que você deveria se preocupar com isso, afinal? Porque o sujeito dito estúpido é alguém extremamente perigoso. Afinal, como afirma o autor, Portanto, a relação com o estúpido exige muito mais cautela do que com a pessoa má. Nunca se há de convencer o estúpido pela razão. É inútil e perigoso. Você pode demonstrar a um estúpido, por exemplo, os erros, a corrupção e a incompetência de um líder político que ele tem como guru. Mas eles jamais se convencem. Ao contrário, eles se satisfazem consigo mesmo e com os eslogans de sua patota. Sim, estúpidos, como vamos ver, tendem a andar em coletivos. Bolhas que servem para eles se alimentarem de suas falácias e seus valores deturpados. Mas a pior parte é que quando você desnuda um estúpido, ele se enfurece. Por isso, antes de qualquer coisa, você precisa entender a natureza de um estúpido, como ensina o autor. Para saber lidar com a estupidez, é preciso antes procurar entender sua natureza. Não se trata, essencialmente, de um defeito intelectual, mas algo que atinge a humanidade do sujeito. Tanto é assim que existem pessoas de inteligência extraordinariamente ágil, que são estúpidas e pessoas intelectualmente pesadas, que podem ser tudo menos estúpidas. A grande lição aqui é que estupidez não é um defeito intelectual. Não se trata, obviamente, da capacidade intelectual das pessoas. Também fica claro que não se trata de associar a estupidez, como ensina o teólogo, com a falta de conhecimento, pura e simplesmente. É algo muito mais profundo. É um problema de ordem moral. Mas qual, então, a natureza da estupidez? Parece que a estupidez não é propriamente um defeito congênito, mas um processo em que as pessoas se tornam estúpidas sob certas circunstâncias. Ou deixam-se fazer estúpidas de forma recíproca. Ou seja, elas permitem que isso aconteça com elas. Esse é, inclusive, um grande perigo de se ficar dentro de uma bolha. Você só vê um lado das coisas, apenas bebe dos mesmos discursos e visão deturpada do mundo. Com as bolhas nas redes sociais, isso é ainda pior, porque as pessoas consomem muito conteúdo, sem reflexão, sem fonte, sem nada. Existe uma quantidade absurda de pessoas afirmando isso e aquilo sobre tudo quanto é assunto. Política, pandemia, vacina, meio ambiente, educação, linguagem, armas de fogo, filosofia até. Mas sem informação, sem reflexão e sem checar as fontes primárias. Muitas vezes apenas repetindo como um papagaio o discurso que implantaram na sua cabeça. Não por menos, o autor ainda vai afirmar que também observamos que a estupidez aparece mais em pessoas ou grupos propensos ou condenados a viver em comum do que em pessoas mais fechadas, reservadas e solitárias. Assim, parece que a estupidez é um problema mais sociológico do que psicológico. Imagine uma pessoa andando na contramão de uma avenida gritando sozinha na rua frases como Abaixo isso ou aquilo. Ela olha para as pessoas no comércio e outras em seus automóveis e ela gesticula e berra querendo ser ouvida. Uma cena estranha, concorda? Muitos diriam até que se trata de algum louco passando. Vale dizer que boa parte das pessoas sozinhas não fazem isso. Mas, se elas estiverem em grupo, as coisas já ficam diferentes. Aquela mesma pessoa que passa despercebida pelas ruas e nem quer ser notada transforma-se quando se junta a um grupo com seu líder e discurso ideológico. Abre parênteses. O ponto aqui não é o direito ou não das pessoas se manifestarem, mas o fato de as pessoas não refletirem sobre suas ações e mesmo aniquilar a própria individualidade e consciência assumindo discursos e tomando atitudes até violentas em nome de uma ideologia e seus pseudolíderes. Fecha parênteses. Aquela pessoa, aparentemente pacífica, agora em grupo, movida por um discurso perigoso, pode até mesmo ser capaz de praticar atos violentos. Num passado, não muito distante, teve a cena horrenda de uma pessoa defecando na rua como forma de protesto. A estupidez não tem mesmo limites. Mas certamente não fica apenas nisso. Muitas vezes você vê pessoas colocando fogo em lojas, quebrando espaços públicos, até fazendo o espancamento coletivo de alguém. Hoje existe também o espancamento virtual, coisa muito comum até. Muitas dessas pessoas envolvidas nesses atos, provavelmente sozinhas, jamais fariam boa parte dessas atrocidades. Por isso, durante a ascensão nazista, pessoas se juntavam nas ruas e queimavam livros nas praças. E isso, como se sabe, foi a menor das barbáries cometidas. Elas não se envergonhavam disso. Mas certamente muitos, por si só, nunca pensariam em fazer tal loucura. Pode ser que, num outro contexto, seria o mesmo contra a queima de livros. O fato de o estúpido ser muitas vezes teimoso, não significa que ele seja independente. Conversando com ele, você quase pode sentir que seu discurso nem sequer tem a ver com ele mesmo, com aquilo que o constitui. Trata-se de frases de efeito, slogans e chavões que se apoderaram dele. Essa loucura é realmente perigosa. Os soviéticos estalinistas, por exemplo, deportaram milhares de camponeses mais ricos, os kulaks, de maneira arbitrária, levando centenas de pessoas à morte. Faremos sabão dos kulaks. Era um slogan raivoso que podia ser ouvido não apenas pelos soldados e membros do partido, mas pelas pessoas também. Consta que esses camponeses chegaram a ser obrigados a andar nus pelas ruas e sofreram todo tipo de humilhação. Mulheres foram estupradas, seus bens saqueados. Muitos deles cavaram suas próprias covas. Reflita por um momento. Não é possível dizer que todas essas pessoas que praticaram esses atos absurdos de violência contra essas famílias fossem todas diagnosticadas como sendo psicopatas assassinos. Na verdade, eram pessoas comuns infectadas por essa estupidez coletiva. Ela é mais perigosa do que se imagina. O indivíduo nesse estado de estupidez, como afirma o autor, está enfeitiçado, cego, abusado e maltratado em sua própria natureza, tornando-se assim um instrumento sem vontade própria. O estúpido será capaz de todo o mal e ao mesmo tempo incapaz de reconhecer-se mal ou de reconhecer maldade em seus atos. Aqui está o perigo de um abuso diabólico. Como resultado, as pessoas serão destruídas para sempre. Isso explica o holocausto judeu. Isso explica as milhões de pessoas mortas pelos regimes comunistas. E mesmo muitos casos que vemos ao longo da história e não apenas de grandes ditaduras. Mas então, o que fazer? Na grande maioria dos casos, para superar estupidez, a pessoa terá de aceitar que uma genuína libertação interior só se tornará possível após a libertação externa, até então, sem essa condição, teremos que desistir de todas as tentativas de convencer os estúpidos. Sei que isso pode parecer, no primeiro momento, uma visão até pessimista, mas a vida e o martírio do autor demonstram que isso não é verdade. Antes de morrer, consta que Bonhoeffer estava sereno. Suas últimas palavras foram, este é o fim, para mim, o início da vida. Ele não se desesperou. O que ele está dizendo é que fatos e argumentos e, de certa forma, apelar para a razão não desmonta a crença ideológica dos estúpidos. Ao contrário, eles podem se sentir agredidos por isso. Não é esse o caminho. Quem por aí já tentou contra-argumentar pelas redes sociais com pessoas dentro de bolhas ideológicas sabe o que eu estou dizendo. Simplesmente não adianta. Normalmente, os estúpidos passam a atacar a reputação de quem apresentou os fatos e argumentos. A mensagem e a vida de Dietrich Bonhoeffer merecem reflexão, coisa muito rara hoje em dia. Ganhe um manual do Superleituras com 10 ensinamentos para você repensar suas posturas, autoestima e autoconfiança, longe do clamor das massas e de líderes e seus discursos perigosos. Basta clicar aqui e pegar gratuitamente. Já são mais de 250 mil cópias baixadas e centenas de testemunhos nos agradecendo por isso. Espero que ajude a você também. Compartilhe esse vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Vale muito que você leia o texto sobre a estupidez na íntegra. Procure entender o que o autor quis passar, reflita e tire você também suas conclusões. Todas as fontes desse vídeo encontram-se na descrição. Eu sou o Alisson e até a próxima.